Oi pessoal, eu sou a Jenny e hoje eu vou fazer uma mensagem para o meu pai que é o Guia dos Pais. Ô galerinha, meu pai gosta de legombol e de futebol. E ele trabalha muito na elegia. Ô galerinha, eu gosto de viajar com o meu pai e também eu gosto de passear lá no parque com o meu pai também. O meu pai gosta de fazer churrasco e ouvir música. Ô pai, feliz ano dos pais. Tchau! Oi pessoal, eu sou o Gu e hoje eu vim mandar um recado para o meu pai de Dia dos Pais. Meu pai gosta de trabalhar, gosta de jogar futebol. E ele gosta de ouvir sertanejo e fica vendo na TV futebol. Eu gosto quando o meu pai está de folga, aí a gente vai no parque passear, aí a gente vai no mercado fazer compra com ele, aí... E eu gosto quando ele fica de férias para a gente viajar. Pai, feliz ano dos pais. Pai, feliz ano dos pais, eu amo você. Ô galerinha, olha esse cartão que eu fiz para o meu pai. Tá escrito, papai, eu amo você. Ô galerinha, aqui meu tuto tem meus corações e também meu pai assistindo televisão. Ô galerinha, e que vocês tenham gostado, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. E beijo, beijo. Tchau, tchau. Feliz dos pais. Para todo mundo. Tchau. Tchau.